O Arquimo está reunido aqui na comunidade Boa Vista Cuminã, junto com os sete territórios quilombola, com exceção da Cachoeira Porteira, para fazer a Assembleia Geral Ordinária para a mudança de diretoria e montar as propostas de bandeira de luta para a nova gestão trabalhar. Então, a Arquimo, de três em três anos, ela tem que estar fazendo a troca dos seus diretores. E hoje, nesse momento, nós vamos fazer agora, na parte da tarde, a composição do Conselho Diretor e a coordenação administrativa e colocar junto com a Assembleia quais são as pautas, quais são as bandeiras de luta que a associação vai trabalhar nesse novo bienio. O que é essa nova escolha de diretoria? Eu entendo, sim, que, na verdade, só vai acontecer a nova escolha de diretoria nas áreas que as pessoas realmente não fizeram nada. Até porque a gente vê aqui a minoria. Aqui, a gente vai olhar para o Conselho Diretor, existe dois, que é eu e Rogério. Aí a gente vê a questão da coordenação, quantos é que está faltando. Eu creio que é nesses pontos aí que realmente as pessoas vão trabalhar. Se não trabalhou três anos, então não adianta mais continuar na diretoria porque não está dando conta do recado. Quero agradecer a minha área, a área Trombetas, que manteve na coordenação, novamente, com o Conselho. E dizer ao Sr. Carlos que é muito bom a gente contar com uma pessoa experiente dentro do trabalho para fazer parte de um trabalho como esse. E aí E aí Obrigado.